Um joelho normal e um joelho com artrose, pra gente saber o que é artrose. Perfeito. Então, nesse branquinho, na imagem, a gente vê a cartilagem articular, né? Que é o que nos protege aí da questão do impacto de um osso com outro osso. Aí, no caso, o joelho, né? E na artrose, a gente vê um desgaste dessa cartilagem, né, Andréia? Que pode estar associado a inúmeros fatores. Como eu comentei, por exemplo, a idade. E essa cartilagem vai sendo gasta e o nosso corpo não consegue recuperar mais essa cartilagem. E por isso vai tendo esse desgaste que, consequentemente, leva a dor. E dói, né? E dói muito. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Olha, um joelho normal, um joelho com artrose, a gente entendeu que esse desgaste, né, dessa almofadinha que fica ali. Exatamente. Tris que dói quando pega o osso com osso. Exato. Doutor Gabriel, é mito ou verdade que artrite e artrose é a mesma coisa? Não, isso é um mito. Não são a mesma coisa. Quando eu falo em artrite, Andréia, eu tô falando de um processo inflamatório. Então, artrite é um sinal. Então, geralmente, quando a junta tá quente, vermelha, dolorosa. E, geralmente, isso tem causa autoimune. Por exemplo, artrite reumatoide, uma artrite do lúpus, artrite da psoríase, que é uma doença de pele comum. Já artrose, não. Artrose, todo mundo, a má notícia talvez é essa, todo mundo tá sujeito a ter artrose, eu, você, todo mundo. Que é um desgaste? Porque é um desgaste. Isso tem pela profissão da pessoa, pelo processo da idade, porque a gente envelhece, essa cartilagem vai ficando mais fina, mais desidratada e acaba acontecendo isso. Mas artrite e artrose não é a mesma coisa. E isso é um erro muito comum que as pessoas trazem. Artrite é quando inflama a artrose. Inflama, isso. E artrose é o desgaste, então é a doença. Isso, exatamente. Muito bem. Vamos continuar. É mito ou verdade, doutor, que o excesso de peso aumenta os sintomas da artrose? É uma verdade absoluta. Então, a gente sabe que um dos tratamentos não farmacológicos, ou seja, que não é de remédio, é a pessoa tentar perder peso. Porque se eu penso assim, que eu tô gordinho, vou sobrecarregar mais aquela minha junta do joelho que já está gasta. Então, não adianta, eu preciso perder peso. E a gente sabe que a cada perda de peso que a gente tem na articulação, é melhor pro nosso joelho, é melhor pro nosso quadril, até pra artrose de mãos. Então, sim, perda de peso, ela tem que ser incentivada e o excesso leva a quadros de artrose mais grave, mais difícil de tratar. Tá pesando, vai doer mais, né? Mito ou verdade, a artrose no joelho tem cura? Queria eu dizer que sim, mas não. A gente tá falando de uma doença que ela é crônica, né? Então, ela tem controle, mas ela não tem cura. Como a gente controla isso? Com alguns remédios, como eu comentei, com perda de peso, com algumas mudanças posturais. Então, mas falar que tem cura, não. A gente não consegue voltar pra junta, como era lá da adolescência, quando era mais jovem. Então, isso, infelizmente, não tem como. Muito bem. Daqui a pouquinho, vamos responder as participações que já chegando pra gente desde o começo do programa, que anunciamos que o doutor tá aqui. Mas antes, vamos continuar. O que é mito, o que é verdade? Todo caso de artrose no joelho é cirúrgico? Não, inclusive eu sou médico reumatologista, eu não opero. Então, a boa notícia tá aqui, né? Que a gente consegue controlar quando bem diagnosticado há tempo, pra gente evitar a progressão. E daí, quando, infelizmente, já tá muito gasto, os nossos colegas ortopedistas fazem muito bem, que é a prótese no joelho. Mas a boa notícia é, não, dá pra tratar a tempo, então é o nosso objetivo como médico reumatologista. É, e tratar a artrose, né? Sem necessidade, até lá, caso necessite, obviamente sim, mas sem cirurgia. 3027-9622 é o WhatsApp, doutor, dá um minutinho. Claro. E já, já, nós vamos começar a responder as perguntas inúmeras que estão chegando sobre este assunto. Mas agora, com toda certeza, eu quero falar aqui do Clube Olímpico. Claro que você já ouviu falar, nós falamos todos os dias do Clube Olímpico aqui de Maringá. Você conhece a estrutura lá? Vocês já foram lá conhecer, gente? Meu Deus, olha, imagina você se tornar sócio-proprietário de um dos clubes mais tradicionais de Maringá. A oportunidade é agora. Agora, o Clube Olímpico possui uma das maiores estruturas de Maringá e região pra você e toda a sua família. Olha que lindo! Tem três piscinas, uma delas é a Olímpica, tem ainda uma térmica, tem sauna masculina e feminina, tem aulas de futebol pra molecada, enquanto você faz uma sauna, a molecada joga futebol, tem natação, tem tênis, tem vôlei, beat tênis e diversas outras modalidades, tá? A estrutura é completa, tem academia, tem pilates, tem bolão e tem novas estruturas de churrasqueira e quiosque. Adquira já a tua cota, tá? Uma condição especialmente desenvolvida pra você, por um valor diferenciado e com a mensalidade que vai caber no teu bolso. Você vai ligar agora no 3224-3261 ou através do WhatsApp 99972-8518. Não perca a oportunidade de se tornar sócio-proprietário de um clube que tem mais de 59 anos de tradição aqui em Maringá. Clube Olímpico, na rodovia BR-376-10410, ali no Zardim Cosmos, tá bom? Bora lá! Vamos lá com as participações? Artrose é o tema aqui com o doutor Gabriel, reumatologista. Maria, Maria Cristina quer saber. Ouve dizer que é possível fazer infiltração de ácido hialurônico pra melhorar a artrose no joelho. É verdade? É verdade. Então, o ácido hialurônico é uma substância que a gente tem na articulação e que a tentativa é você tentar repor esse desgaste com uma gelatinhazinha. A gente brinca ali pra diminuir o impacto do joelho. É uma ótima alternativa pra aquelas artroses já bem avançadas, né? Então, a gente faz isso sim. Olha, que bom! Mais um método de tratamento. João Lima, abraço, João! Já fui submetido à cirurgia no joelho. Isso aumenta a chance de eu ter artrose? Aumenta. Então, a gente sabe, por exemplo, do jogador de futebol que vai lesando aí, rompe ligamento, estoura menisco. Então, sim, isso é um risco pra pessoa desenvolver uma artrose numa idade mais precoce do que é habitual. Lembra o garrinche com as perninhas? Isso, exatamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Olha, então pode, as atletas de fim de semana. Mano, é, exatamente. Mas, uma existidade ideal para a colocação de prótese de joelho? Samara Reis pergunta. É uma pergunta um tanto quanto questionável, porque a gente sabe que a prótese tem um prazo de validade, digamos assim, um tempo útil. Disse, geralmente, aí na literatura de 15 a 20 anos. Então, a gente nunca vai tentar indicar a prótese como primeira alternativa pra uma pessoa, porque você vai imaginar que depois de 20 anos vai ter que operar de novo. Então, a gente reserva, tenta todo o tratamento com remédio, não farmacológico, pra daí usar a prótese e a gente tenta reservar num espaço mais tardio, não logo de imediato. Então, assim, a gente não tem uma idade ideal, mas a gente tenta protelar um pouquinho pra não ter esse desgaste, pra fazer a nova prótese e tudo mais. Pra não fazer, submetir a dois procedimentos cirúrgicos ao longo da vida. Vai no limite. Vai no limite, exatamente. Não é a idade, é a condição da artrose. É a condição e se o ortopedista vai dizer melhor. Temos mais, mais participação da Paula. Paula Ramos. É verdade que quem carregou peso durante a vida, desenvolve artrose futuramente? Tem como prevenir? Tem, então, assim, as formas... Isso tem relação, né? Então, dependendo do trabalho que a pessoa acaba forçando, né? Então, pode levar, sim, a um desgaste desse joelho, da coluna, enfim. Então, a gente tem que sempre ter a importância de uma boa postura, a questão de ter cuidados na hora de pegar algum objeto de peso. A gente, geralmente, agacha sem se abaixar, né? Então, tudo isso tem impacto na sobrecarga que faz na articulação. Então, isso tudo tem relação, sim. Legal, gente. Falando um pouquinho de artrose com o doutor Gabriel, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço sempre aí o convite. Tá atendendo aqui do ladinho ainda? Aqui do ladinho. Ai, que bom. Sai de cá, já vou pra atender. Vizinho nosso, então. Isso, exatamente. Que bom. Então, seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Nos ajudando com informação. Hoje, falando de artrose. A gente sempre volta com a artrose no tema do nosso programa, porque muita gente tem dúvida, porque sofre com isso, né?